Você tem um deste? Sou louca pelo meu. Na verdade, adoro todas as minhas coisas. Já se perguntou de onde vem todas as coisas que compramos e pra onde vão quando nos fazemos delas? Não conseguia deixar de pensar nisso, por isso quis saber mais sobre o assunto. E os livros diziam que as coisas se deslocam ao longo de um sistema. Da extração para a produção, para a distribuição, para o consumo e para o tratamento de lixo. Isso tudo se chama a economia de materiais. Bem, estudei um pouco mais. Eu passei dez anos viajando pelo mundo atrás de pistas de onde vêm as nossas coisas e pra onde vão. E sabe o que eu descobri? Esta não é toda a história. Falta muita coisa nessa explicação. Em primeiro lugar, neste sistema parece que está tudo bem, sem problemas. Mas, na verdade, é um sistema em crise. Porque trata-se de um sistema linear. E nós vivemos num planeta finito. E não se pode gerir um sistema linear num planeta finito. Indefinidamente. Em todas as suas etapas, este sistema interage com o mundo real. A vida real não acontece numa página em branco. Interage com sociedades, culturas, economias, o ambiente. E durante as etapas, a vida vai se chocando contra seus limites. Limites que aqui não vemos, porque o diagrama está incompleto. Então, voltemos atrás para preencher alguns espaços e ver o que falta. Uma das coisas mais importantes em falta são as pessoas. Sim, pessoas. As pessoas vivem e trabalham em todas as etapas desse sistema. Onde algumas são um pouco mais importantes que outras. Algumas têm maior poder de decisão. Quem são elas? Comecemos pelo governo. Meus amigos dizem que eu devia usar um tanque para simbolizar o governo. E isso é uma realidade em muitos países. E cada vez mais também no nosso. Afinal, mais de 50% dos nossos impostos vão para os militares. Mas vou usar uma pessoa para simbolizar o governo. Porque acredito nos valores e na visão de que o governo deve ser das pessoas, pelas pessoas, para as pessoas. A função do governo é olhar por nós, cuidar de nós. Esse é o seu trabalho. Depois, vem as corporações. O que leva as corporações parecerem maiores que o governo é porque elas são maiores que o governo. Atualmente, entre as 100 maiores economias na Terra, 51 são corporações. À medida que as corporações foram crescendo, em tamanho e poder, assistimos a uma pequena mudança no governo. Como se estivessem mais preocupados com o bem-estar deles do que com o nosso. Muito bem. Então vejamos o que mais falta nessa imagem. Começaremos pela extração, que é uma palavra pomposa para exploração de recursos naturais. Que, por sua vez, é uma palavra pomposa para destruir o planeta. A verdade é que cortamos as árvores, arrebentamos as montanhas para extrair os metais, consumimos toda a água e exterminamos os animais. Aqui enfrentamos o nosso primeiro limite. Estamos ficando sem recursos naturais. Estamos utilizando demasiados materiais. Sei que isto pode ser difícil de ouvir, mas é a verdade. Por isso temos que lidar com isso. Durante apenas as três últimas décadas, foram consumidos 33% dos recursos naturais do planeta. Desapareceram. Cortamos, minamos, perfuramos e destruímos o planeta tão depressa que estamos debilitando a capacidade do planeta para sustentar o nosso modo de vida. Onde eu vivo, nos Estados Unidos, restam os menos de 4% da nossa floresta original. 40% dos cursos de água estão impróprios para o consumo. E o nosso problema não é apenas estarmos utilizando demasiados recursos, mas o fato de estarmos utilizando mais do que a nossa parte. Temos 5% da população mundial, mas usamos 30% dos recursos mundiais. Se todos consumissem ao ritmo dos Estados Unidos, precisaríamos de 3 a 5 planetas. E sabe uma coisa? Só temos um. Então, a resposta do meu país a essa limitação é simplesmente ir tomar dos outros. Este é o terceiro mundo, que alguém dirá tratar-se apenas de uma expressão para designar o local para onde foram as nossas matérias-primas. E o que é que acontece? A mesma coisa, destruição do local. 75% das zonas de pesca do planeta estão sendo exploradas ao máximo ou além da sua capacidade. Desapareceram 80% das florestas originais do planeta. Só na Amazônia perdemos 2 mil árvores por minuto. O equivalente a um campo de futebol por minuto. Então, e as pessoas que vivem aqui? Bem, de acordo com esses sujeitos, eles não são donos desses recursos, mesmo que vivam lá há gerações. Não são donos dos meios de produção, nem compram muitas coisas. Nesse sistema, quem não possui nem compra muitas coisas não tem valor. A seguir, as matérias-primas seguem para a produção, aonde utilizamos energia para misturar químicos tóxicos com recursos naturais para produzir produtos contaminados com tóxicos. Há atualmente no comércio mais de 100 mil químicos sintéticos. Apenas um punhado foi testado para avaliar o seu impacto na saúde e nenhum foi testado em relação aos impactos sinérgicos na saúde. Ou seja, a interação com todos os outros químicos aos quais estamos expostos diariamente. Por isso, desconhecemos o impacto total deles na saúde e no ambiente. Mas sabemos uma coisa, os tóxicos entram e saem. Enquanto continuarmos a introduzi-los nos nossos sistemas de produção industrial, continuaremos a inserir esses tóxicos nos produtos que levamos para nossas casas, trabalho e escolas, e claro, para nossos corpos. Como os BFRs, ou retardantes de incêndio, a base de brometo, que tornam as coisas mais resistentes ao fogo, mas são supertóxicos. São neurotóxicos, ou seja, tóxicos para o cérebro. O que é que estamos fazendo usando esses químicos? Apesar disso, os usamos em nossos computadores, eletrodomésticos, sofás, colchões e até alguns travesseiros. Sim, pegamos nossos travesseiros, os revestimos com neurotoxinas, levamos para casa e dormimos por oito horas com eles. Não sei, mas acho que num país com tanto potencial, poderíamos ter uma maneira melhor de evitar que as cabeças peguem fogo à noite. Sabia que essas toxinas vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar e se concentram nos nossos corpos? Sabe qual é o alimento do topo da cadeia alimentar com o nível mais elevado de químicos tóxicos? O leite materno. Isto significa que os menores membros das nossas sociedades, os nossos bebês, recebem as maiores doses de químicos tóxicos das suas vidas a partir do leite das suas mães. Não acha que há uma incrível violação? A amamentação deveria ser o mais importante ato humano de nutrição. Deveria ser algo sagrado e seguro. A amamentação continua a ser o melhor e as mães devem amamentar. Mas nós deveríamos proteger esse ato. Eles deviam protegê-lo. Eu pensava que zelavam pelos nossos interesses. As pessoas que mais sofrem com esses produtos químicos são os trabalhadores das fábricas. Muitos são mulheres em idade reprodutiva que trabalham com toxinas que afetam a gestação, carcinogênicos e muito mais. Agora eu pergunto, Que tipo de mulher em idade reprodutiva trabalharia no emprego deste, exposta a estas toxinas, a não ser uma mulher sem outra alternativa? Essa é uma das maravilhas desse sistema. A erosão dos ecossistemas e economias locais aqui garante um fluxo constante de pessoas sem alternativas. No mundo, há 200 mil pessoas por dia se deslocando de ambientes que as sustentaram ao longo de gerações para cidades, onde muitas vivem em bairros de lata à procura de emprego, por mais tóxico que seja. Não só os recursos são desperdiçados ao longo desse sistema, mas também pessoas, comunidades inteiras são desfeitas. Sim, as toxinas entram e saem. Muitas delas saem das fábricas em produtos e muitas mais saem como subprodutos ou poluição. E estamos falando de muita poluição. Nos Estados Unidos, as indústrias admitem liberar mais de 1 milhão e 800 mil quilos de químicos tóxicos por ano. Deve ser muito mais, porque isso é o que eles admitem. Trata-se de outro limite, porque quem quer ver e respirar 1 milhão e 800 mil quilos de químicos tóxicos por ano, então o que eles fazem? Mudam as fábricas poluidoras para o estrangeiro, para poluir outros países. Mas, surpresa, grande parte dessa poluição volta para nós trazida pelo vento. E o que acontece depois de todos os recursos naturais serem transformados em produtos? Passam por aqui, para a distribuição, o que significa vender todo o lixo contaminado com toxinas o mais rápido possível. Aqui, o objetivo é manter os preços baixos com as pessoas comprando os produtos em constante movimento. Como eles mantêm os preços baixos? Pagam salários baixos aos trabalhadores das lojas e restringem o acesso aos seguros de saúde sempre que podem. Tudo se resume em exteriorizar os custos. O verdadeiro custo da produção não se reflete no preço. Em outras palavras, não pagamos aquilo que compramos. Outro dia estive pensando nisto. Ia a caminho do trabalho e queria ouvir as notícias. Por isso, entrei numa loja para comprar um rádio. Encontrei um pequeno rádio verde e engraçado que custava 4,99 dólares. Na fila do caixa, pensei Como 4,99 dólares podem refletir o custo da produção e transporte desse rádio até ele chegar nas minhas mãos? O metal deve ter sido extraído na África do Sul. O petróleo provavelmente do Iraque. O plástico produzido na China. E talvez montado por uma criança de 15 anos numa fábrica do México. 4,99 dólares não paga nenhum aluguel do espaço ocupado na prateleira. Nem parte do salário do empregado que me atendeu. Ou as viagens de navio e caminhão que o rádio fez. Foi assim que eu percebi que eu não paguei o valor do rádio. Então, quem pagou? Estas pessoas pagaram com a perda do espaço dos seus recursos naturais. Estas pagaram com a perda do ar puro. Com o aumento de doenças como asma e câncer. As crianças do Congo pagaram com o seu futuro. Pois 30% delas abandonam a escola para trabalhar nas minas de Colton. Um metal que usamos em aparelhos eletrônicos baratos e descartáveis. Estas pessoas pagaram por não ter direito ao seguro de saúde. Ao longo desse sistema, pessoas contribuíram para que eu comprasse o rádio por 4,99 dólares. Mas essas contribuições não são registradas por nenhum contabilista. É isto que eu quero dizer com exteriorizar o verdadeiro custo de produção. E isso nos leva à seta dourada do consumo. O coração do sistema. O motor que impulsiona. É tão importante proteger esta seta que se tornou prioridade daqueles dois sujeitos. à seta dourada do consumo. eu vou mostrar as outras coisas sobre o teste do consumo. com o corpo. E esteja com o corpo. O que é isso?